Música Conversar com o técnico Paulinho do Barrilho Ferroviários Primeiro jogo, jogo tenso, difícil ali Mas o mais importante é que o Ferroviários saia na frente Nessa decisão 180 minutos, Paulinho É um jogo complicado, a gente já esperava isso O Ferroviário montou uma grande equipe com o Andorciano O São Lourenço também fez diferente, são duas grandes equipes do futebol do Amador do Brasil Eu não sabia que seria um clássico, muito decidido em detalhes A gente fez 1x0 e perdeu alguns voos que podiam ter consolidado melhor a nossa vitória O resultado de 1x0 fora de casa é muito importante E a gente vai preparar a equipe dessa semana agora para a segunda partida Na sua opinião, Paulinho, qual o tamanho dessa vitória de 1x0 que representa para a equipe do FAC O tamanho é grande, né? Você ganha do São Lourenço fora de casa A casa deles, o adversário é muito forte, o resultado de 1x0 Essa equipe se portou muito bem Poderia ter feito um resultado maior, mas a minha deles fora de casa é uma grande vitória Ainda mais uma equipe tão forte que não está nesse ano Agora tem que se preparar para ser surpreendido e conseguir ganhar o próximo partida Fazer um bom resultado para ir para a final Parabéns pela vitória e boa sorte na sequência da competição, Paulinho Parabéns a todos, parabéns ao São Lourenço pela recepção que teve com a diretora do Fergalho Com os atletas, com o seu técnico É bizarro que são todos muito bem recebidos também Com o seu vitório E agradecer a vocês também pelo trabalho do futebol amador A gente foi sempre um grande incentivo para a gente queimar tanto futebol amador de Bragança Caldas Falar com o goleiro Tijera da equipe do São Lourenço Já chegou, estava 1x0 já Tijera Entrou no espírito do jogo ali, ajudou a equipe, mas infelizmente não conseguiu empate É, nós entramos, o jogo já estava 1x0, mas foi um bom jogo A nossa equipe conseguiu desenvolver um bom futebol Também tivemos um volume bom de jogo, tivemos oportunidade Rafinha acertou uma na trave, o Grelo fez grandes defesas ali Mas acho que não tem nada perdido ainda, tem mais 90 minutos Da mesma maneira que eles ganharam de 1x0 aqui da gente A gente pode ganhar de 2x0 deles lá Sabemos que o Ferroviário é uma grande equipe, mas nós também temos uma grande equipe Como é que foi a conversa no vestiário depois do jogo, o pessoal motivado Fez um bom jogo, como você falou, e dá para reverter, né? Sim, a conversa foi boa, positiva Colocamos na nossa cabeça que não tem nada perdido Nós vamos até o último minuto Vamos buscar, tenho confiança no elenco que a gente tem E tenho certeza que nós vamos conseguir reverter isso aí no próximo final de semana Parabéns pelo bom jogo aí E boa sorte no próximo jogo para a equipe São Lourenço Valeu, Du, obrigado, um abraço Obrigado